Vamos agora ao Parlamento. Depois das férias parlamentares, os deputados regressaram hoje à plenária com o debate sobre a educação a marcar a agenda deste primeiro dia. Em debate também vão estar nesta sessão perguntas ao Governo com o MPD a pedir a presença do Ministro da Agricultura no Parlamento, além de propostas de lei que serão debatidas. Para já, no arranque do debate desta manhã, o Ministro da Educação enumerou o que o Governo tem feito para reformar o sistema e voltou a mostrar total abertura para a resolução do PCFR dos docentes. A ordem do dia foi aprovada e não foi neste primeiro dia de trabalhos que foi debatido em regime de urgência o PCFR dos professores, como o PEICV pediu. Mesmo assim, a educação entrou no debate como estava previsto e com o discurso inicial do Ministro da Educação. Amadeu Cruz começou por apresentar os resultados da evolução do sistema aqui em Cabo Verde, enalteceu o trabalho dos professores que, segundo o Ministro, estão no topo da agência educativa e pelo trabalho que colocam na qualidade e aprendizagem. E o Governo está consciente do papel da educação. Sublinhados os iniciais do discurso do Ministro da Educação, apiscar o olho à classe docente, onde Amadeu Cruz não deixou de indicar as linhas com que as reformas no setor da educação estão a ser cozidas e com novidades de financiamento. E por isso, formulámos um pedido de financiamento para realizar a reestruturação do sistema do ensino pré-escolar e para consolidar a reforma curricular do ensino básico no primeiro ciclo, numa ótica de reforço da inclusão e da qualidade educativas. E tenho o prazer de comunicar que o Secretariado da Parceria Global para a Educação já aprovou a atribuição de uma subvenção a Cabo Verde no montante de 5 milhões de dólares para este efeito. Salientámos ainda a política de ação social escolar, através da qual temos produzido e distribuído manuais a baixo custo e a distribuição gratuita daquitos escolares. E temos de funcionar as cantinas escolares. E temos ainda a isenção das propenas do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade, o que se traduz na redução consistente da taxa do abandono escolar que se situa em 0,8% no básico e 1,5% no secundário, o que compara com 6,1% em 2016. O discurso da Madeu Cruz passou também pelo Ensino Superior, com o Ministro da Educação a enumerar os investimentos e os polos universitários que estão a ser abertos, referindo-se também à avaliação feita pela Agência Reguladora do Ensino Superior, cujo relatório vai servir para a reforma do regime jurídico das instituições do Ensino Superior. De suplenhar que a taxa bruta da escolarização no Ensino Superior situa-se em 23%, que cerca de 3.700 estudantes beneficiam dos programas de bolsa de estudos, estando inscritos nas nossas universidades cerca de 10 mil alunos. Reformas que têm o aluno na centralidade, reformas que têm que ser implementadas com a revisão do Estatuto do Pessoal da Clase Ocente, como a atualização da tabela remuneratória ou as progressões. No Parlamento, a Madeu Cruz voltou a referir que o Governo tudo o tem feito para eliminar as pendências, criando as condições para valorização salarial, mas dentro das possibilidades do país. Este Governo reconhece e valoriza os professores, sendo que nem sempre é possível alcançar o ótimo e realizar integralmente as suas expectativas. Mas tudo temos feito para satisfazer o máximo possível as suas justas reivindicações. E por isso mesmo, mais de 70% dos professores estão de acordo com a implementação imediata do novo PCFR do Pessoal do Centro. Assim sendo, considerando que o veto político do PCFR do Pessoal do Centro colocou em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas da melhoria das condições de remuneração e valorização da classe, o Governo fez a reconfiguração do decreto-lei que aprova o PCFR do Pessoal do Centro em proposta de lei que agora se encontra em tramitação na Assembleia Nacional para aprovação nos termos da Constituição da República.